Olá, sou Marcos do Prada Primeiros Acordes. Hoje a gente vai aprender a tocar todos os acordes menores no braço do cavaquinho. Deixe o seu curtir, o seu like e vamos para a vinheta. Em outra aula nós aprendemos a tocar todos os acordes maiores no cavaquinho. Se você tem dúvida, basta clicar no link aqui em cima que você pode também assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar dos acordes menores. Então, a primeira coisa é a gente aprender as três famílias básicas de acordes, os formatos mais importantes. Eu chamo de regra do Ré Fá Lá. Então, é um Ré menor, um Fá menor e um Lá menor. Com esses três desenhos, eu consigo montar todos os outros. Então, vamos dar um exemplo. Pego o Ré menor, desço uma casa, Dó sustenido menor, ou Ré bemol. Desço uma casa, Dó menor. Volto aqui para o Ré menor. Subo uma casa, Ré sustenido menor. Subo uma casa, Mi menor. E posso ir montando, né? Então, através dessa família, eu posso montar outros acordes. Vamos pegar o Fá menor. Fá menor. Subo uma casa, Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido menor. E assim por diante. Então, a importância de saber os três desenhos. Ré menor, Fá menor e Lá menor vai fazer com que eu saiba todos os outros acordes menores. Tá certo? Se eu pegasse os acordes naturais, eu estou chamando aqui acordes naturais aqueles que não têm os acidentes. Então, seria o Dó menor, Ré menor e assim por diante. Então, por exemplo, Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor, Si menor e assim por diante. Tá certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si menores. É uma boa maneira de você exercitar e ir conhecendo todos os acordes. Na aula passada, a gente tinha mostrado o ciclo das quintas. Eu vou mostrar aqui na tela para você ver. A gente vai tocar no nosso exercício todos os acordes menores usando o ciclo das quintas. Então, vai ser a Dó menor, depois Sol menor, depois Ré menor, até fechar o ciclo em Dó menor. Então, vamos dar uma tocadinha no exercício. Vou pedir para você tentar tocar comigo ou exercitar antes e depois vir tocando junto. Legal? 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 Espero que você tenha gostado do nosso exercício. Nosso exercício tem mais a função de você conhecer todos os acordes menores, mais do que uma função musical aqui, tá? Se você quiser se aprofundar e ter todos os nossos exercícios referentes aos acordes, você pode comprar a nossa postilinha que tá aqui no link da descrição, que vai ter todos os exercícios, os maiores, os menores e também os playbacks. Além disso, se você for membro do nosso canal, você vai ter os vídeos complementares com os outros exercícios e os acordes um pouquinho mais complexos, os acordes menores de sétima, menor de sexta. Legal? Deixe o seu curtir, o seu like. Na próxima semana nos vemos novamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho